Onda da Cidade, oferecimento. Luiz Tintas, onde a qualidade pinta. O mundo passa por grandes transformações. É preciso evoluir sempre. Nós da Luiz Tintas acompanhamos essas mudanças e evoluímos para fortalecer o nosso elo com você. Atendendo também nossos clientes com ferramentas e EPIs, modernizamos a nossa marca e trouxemos para ela o que temos de melhor. A alegria e vibração das cores. Transformamos o que você sonha em realidade, encanto e bem-estar. Luiz Tintas. Tintas, ferramentas e EPIs. Olá, tudo bem? O programa Ronda da Cidade começa agora. Eu sou a Zéias Farias e essa é a sua casa do jornalismo. Fiquem conosco. Eu vou começar o programa chamando a Luana Santos, que tem informações de um homem suspeito de abusar da sobrinha em Aracruz. É um crime recorrente que tem acontecido não apenas em Linhares e desta vez o registro é de Aracruz. Luana Santos me conta mais detalhes dessa informação. Um homem de 57 anos está sendo acusado de ter abusado sexualmente de duas sobrinhas em Aracruz. Uma adolescente contou que já havia um tempo que vinha sofrendo abusos, só que não contou a ninguém por medo de não acreditarem nela pelo tio C, uma pessoa bastante conhecida lá na comunidade onde elas moram. Só que desconfiada de que a irmã mais nova também pudesse estar sofrendo esses abusos, ela decidiu contar para a mãe, que rapidamente acionou a polícia. Eu entrei em contato com a delegacia de Aracruz e, em nota, eles nos informaram que tiveram conhecimento do caso na última quarta-feira, quando as partes foram encaminhadas pela polícia militar ao plantão de delegacia regional de Aracruz. Os conduzidos foram ouvidos e liberados no primeiro momento, porque não havia situação em flagrante. O procedimento foi encaminhado à delegacia especializada de proteção à criança, ao adolescente e ao idoso de Aracruz, que instaurou um inquérito policial e prossegue apurando os fatos. Detalhes da investigação não serão divulgados agora neste momento. Volto com você. Valeu, Luana. Obrigado pelas informações. É um crime que eu disse aqui, tem sido recorrente e não deveria. Na última semana, se não estou enganado, no sábado, no fechamento do plantão do sábado, a delegacia de Linhares anunciou também a prisão de um tio que teria abusado de uma menor de 9 anos de idade. E me tomou muito a forma que a polícia descobriu isso. A menor estava assistindo uma palestra na escola quando, de repente, ela resolveu, opa, eu vou falar. E aí disse, olha, eu fui abusada dentro de uma piscina pelo meu tio. Este homem está preso. É óbvio que as investigações vão seguir para saber mais dessa informação. Agora, o grande detalhe é que ele está preso. E este caso foi aqui na cidade de Linhares, um crime terrível que precisa ser combatido. Ainda hoje no nosso programa, nós vamos falar de um roubo que aconteceu, aliás, é furto, não é roubo, que aconteceu no bairro Interlagos. Invadiram a loja de uma pessoa no bairro Interlagos. Dá só uma olhada aí, olha a imagem. E levaram, na verdade, as câmeras de vídeo monitoramento. Foi um comércio ali da região. E o que foi levado, nesse caso, foram as câmeras de vídeo monitoramento. A proprietária, inclusive, falou conosco, não é? Ela falou conosco, ela vai falar já já no programa Ronda da Cidade. Mas diferente, não é? Porque, normalmente, o que a gente vê aqui na ação do bandido é que ele entra, ao perceber que está sendo filmado, ele quebra a câmera. Nesse caso, não. Roubaram a câmera. As câmeras de vídeo monitoramento. Gente, ainda daqui a pouco, o João Batista vai trazer informações sobre uma operação que me chamou a atenção. O nome, viu, produção? Tudo bem? Bem-vindos. Operação Aves Corpus. Não é Aves Corpus, como a gente está acostumado a dizer aqui. Realizada pela Polícia Federal. Foi na manhã de hoje. Eu vou trazer essas informações também. É assim que começamos o nosso programa. No rádio ou na TV. Fiquem conosco. A notícia chega até você. Até você. O recado é aquele. Interaja conosco através das redes sociais para que nós possamos juntos fazer o programa Ronda da Cidade. Nós estamos ao vivo, inclusive, no nosso canal no YouTube, não é? Esse é o telefone de contato de WhatsApp. Não liguem, por favor, não liguem. Porque não é para atender ligações. É apenas para atender o WhatsApp. O seu flagrante, foto, vídeo, mande para nós. Que aí você vai ajudar a fazer o programa Ronda da Cidade também. Tá legal? E estamos ao vivo. Cadê? Vai entrar aqui youtube.com.br Ronda na rede. Para você se inscrever na nossa rede social. Tá legal? É isso aí. Gente, eu vou trazer agora informações. Coloca de novo essa imagem que eu já mostrei. De um homem que invadiu um estabelecimento comercial no bairro Interlagos. Aliás, hoje, quadro Polícia Interativa do programa Ronda da Cidade. Eu vou ter aqui a Capitã Jéssica, que representa a segunda companhia independente da Polícia Militar. Segunda companhia que abrange o bairro Interlagos. E o que eu estou mostrando aí aconteceu exatamente no bairro Interlagos. Daqui a pouco eu vou trazer essas informações. Daqui a pouco eu vou trazer. Esse homem acabou invadindo um estabelecimento comercial e roubou as câmeras. Que tem valor alto, inclusive. Não é baratinho, não. Pode voltar aqui para mim. A proprietária, obviamente, falou conosco. E mostrou todo o descontentamento dela com esta situação. E quer investigação e providências. Vamos saber. Um jovem tem tirado o sossego dos moradores do bairro Interlagos, em Linhares. Pela quarta vez, ele furtou câmeras de segurança de um estabelecimento e tentou o mesmo com os vizinhos. Então, em janeiro desse ano mesmo, ele veio o mesmo indivíduo e não era tão duas e meia, mas era meia noite e meia. Eu vi pelas câmeras que ele levou e novamente agora, pela madrugada, duas e quinze, ele novamente veio. Os vizinhos, a lojinha do lado, ele sempre vem fazendo esses furtos aqui. E o que chama mais a atenção é que o foco do bandido são apenas as câmeras de segurança. O foco dele é as câmeras, porque ali também tem câmara, então ele tentou levar a terceira, mas ele não conseguiu. Cansada de levar prejuízo, Silvana espera por justiça. É que justiça seja feita, que busque as imagens, que a PM vê o rapaz e prendê-lo, porque ele não pode ficar fazendo isso. Pois é, quem vai investigar é a polícia civil. A repressão, sim, polícia militar. Já que foi feito esse pedido, daqui a pouco nós vamos rodar esse vídeo, produção. Nós vamos rodar esse vídeo, esse aí, exatamente quando a polícia estiver aqui, nos nossos estúdios. E aí, claro, a polícia já vai ter essas informações, vai sair daqui com todos os detalhes. Mas dizem que é o terror do bairro Interlagos. Está tocando um terror, invadindo residências, invadindo lojas e estabelecimentos comerciais para cometer o furto. Que, na verdade, nós estamos falando de furto. A diferença disso é que não tinha vítima na hora, não é? Não tinha vítima na hora, então é furto. Se tem a vítima e tem a prática da violência, aí é roubo. A gente precisa sempre explicar isso aqui para que a comunidade entenda bem a diferença desses dois crimes. Ó, daqui a pouco de volta, outras informações do programa Ronda da Cidade. Eu volto já já. A notícia de daqui a pouco, hein? Três pessoas foram presas pela polícia militar, entre elas um homem de 19 anos, suspeito de promover vários ataques no bairro Hondurinhas, em Vitória. Um abraço para você que está em Vitória, nos acompanhando. Eu fico todo lisonjeado quando eu ouço dizer que a nossa audiência chega bem em Vitória, Vila Velha, Cariacica, o sul do estado que nos acompanha também. Valeu, muito obrigado. Antes, Rede Descontão. Será que a promoção do leite continua? Porque me perguntaram isso no programa do rádio. Ó, continua, hein? Mega promoção do Aptamil. Um, dois e três, lata de 800 gramas, a 39 e 99 e a unidade. Vale a pena aproveitar esta promoção. A promoção fica ali na subida para o mercado municipal. E muita gente tem aproveitado essas promoções da rede Descontão. Produção, nós vamos para a grande Vitória agora? Nós vamos para lá? Então vamos saber desses três que acabaram sendo presos aí, promovendo terror. Quem promove o terror está à margem da lei. Tem problema com a polícia. E a nossa polícia militar muito atenta. Está entre eles um homem de 19 anos. Estariam, segundo informações, promovendo ataques no bairro Andorinhas, na Grande Vitória. Vamos saber dessas informações no ar. No momento da prisão, o homem de 19 anos estava com outras duas pessoas, de 21 e 45 anos. De acordo com a polícia, o trio confessou que se preparava para um novo ataque no bairro. Com eles foram encontradas armas e munições. Inicialmente, no momento da abordagem, todos confirmaram que estavam indo até o bairro Andorinhas promover um ataque. Em sede policial, apenas o Jean André confessou o crime. Os outros dois indivíduos negaram que estavam indo ao local. Porém, como as armas foram apreendidas, da forma como as armas foram apreendidas, tudo demonstrou que os dois indivíduos estavam preparados para executar um ataque e o outro indivíduo na condução do veículo, para poder prestar o apoio de levá-los e ir na fuga. O rapaz de 19 anos também é investigado em diversos inquéritos policiais e tinha mandado de prisão temporária em aberto por duplo homicídio em julho deste ano. É um indivíduo que já vem sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Vitória. Ele é responsável pela maioria dos ataques que vêm acontecendo ultimamente no bairro Andorinhas. Ele já tinha um mandado de prisão que foi expedido num inquérito de homicídio, que inclusive teve muita repercussão, que foi a morte de um casal no bairro Andorinhas, que foi exatamente há quatro meses atrás, quatro meses antes da prisão desse indivíduo, no dia 7 de setembro de 2021. E é uma prisão muito importante, uma resposta muito importante para a sociedade. A prisão aconteceu no bairro Joana Dark durante patrulhamento da polícia militar no último final de semana. Nas abordagens que foram feitas na região de Joana Dark, então um grupo nosso policial identificou um veículo, Onix, e que foi abordado com três elementos, sendo que desses três, dois portavam armas de fogo. No carro, tinha também uma criança de apenas oito anos, que era enteado do rapaz de 21 anos. Segundo a polícia, essa atitude de envolver menores de idade no crime tem sido cada vez mais comum. Nós temos visto, infelizmente, a população cedendo a pressão criminosa e usando crianças menores à frente, muitas vezes na abordagem policial, nas operações policiais, para dificultar a atuação da polícia. E se muitas vezes, inclusive quando há trocas de tiro, eles colocam menores e crianças à frente, mulheres menores e crianças à frente. Antes de realizar essa prisão em Joana Dark, a polícia militar estava com o policiamento reforçado, já que na região houve relatos de tiroteio. Segundo informações, na noite de sábado, um grupo também tinha ido ao bairro Andorinhas para realizar um ataque e acabou matando um homem no campo de futebol da região. A força tática do primeiro batalhão, que já estava próxima, conhecendo as rotas de fuga, já estava atuando nesse espaço e se deparou com um grupo em fuga e deu a eles a ordem de parada. Eles não obedeceram e efetuaram disparos contra a guarnição. Nesse momento, nessa troca de tiros, um dos óbitos vieram a ser identificados, mas posteriormente, portando arma de fogo e foi socorrido. Na região de Andorinhas, o comandante detalhou ainda que há patrulhamento constante e que mais de 50 armas já foram apreendidas de agosto a novembro deste ano. Na região de Andorinhas, a polícia militar apreendeu mais de 52 armas detidos, conduzidos pela polícia militar. De janeiro a novembro, foram 473 pessoas detidas, conduzidas à polícia civil. E, no mês de julho e novembro, principalmente, 211 pessoas, 211 criminosos foram conduzidos à autoridade. E, infelizmente, muitos deles estão de volta nas ruas. Pois é, o sujeito coloca na cabeça que pode viver à margem da lei. Aí comete esse tipo de ataque, que é contra a sociedade, meu querido. A polícia foi lá e agiu e acabou fazendo a prisão muito importante. Olha só, eu vou trazer agora informações de São Mateus. Entre as informações, vamos atualizar o Covid, porque a pandemia ainda não acabou. Divide tela comigo aqui com o João Batista. Ele tem informações, entre outras informações. João, me conta. Olá, Osaias e amigos que acompanham o programa Ronda da Cidade. A gente começa falando de vacinação, que segue nesta terça-feira, lá no ginásio do 13º Batalhão da Polícia Militar, aqui em São Mateus. O público-alvo são jovens a partir dos 12 anos, profissionais de saúde, cinco meses após a segunda dose, e idosos acima de 60 anos. A segunda dose também, para quem tomou AstraZeneca, Pfizer e Coronavac. O horário vai até o meio-dia e depois até as três da tarde. A Secretaria de Saúde também está fazendo aí e conclamando as pessoas que tomaram a primeira dose para comparecerem e fazendo o trabalho de visita às escolas municipais e estaduais. Agora, Osaias, uma coisa que chama a atenção é que muitas pessoas que tomaram a primeira dose não voltaram. E a Secretaria de Saúde está reforçando o pedido para as pessoas ficarem atentas à data. Infelizmente, a pandemia não acabou. São Mateus tem 294 registros de óbitos. E nessa segunda-feira, por exemplo, o Hospital Roberto Silvares, dos 10 leitos de UTI disponíveis, oito estavam ocupados. E não significa que todos sejam pacientes aqui de São Mateus. O hospital atende aí 14 municípios da região norte e noroeste do estado. Agora vamos falar de uma operação divulgada agora há pouco pela Polícia Federal, que está em curso, estão sendo cumpridos 13 mandados de busca e apreensão, expedidos aí pela Primeira Vara Federal Criminal de Colatina, nos municípios de Vila Valério, São Gabriel da Palha, Nova Venécia e Águia Branca. Essas investigações começaram após a ação de fiscalização do IBAMA e ICMBio, que resultou na prisão de oito pessoas que estavam de posse de oito filhotes de papagaio chauá, uma espécie ameaçada de extinção. E também essas pessoas são acusadas de capturar os ovinhos desses pássaros e possivelmente na reserva biológica de Soretama ou em seu entorno. E durante essas investigações foram identificadas essas pessoas nessas cidades que eu já falei aí, Vila Valério, São Gabriel da Palha e Nova Venécia e Águia Branca. Esses caçadores, no período de nascimento dos filhotes, entre setembro e janeiro, eles coletam esses pássaros e fazem a venda para um intermediário no Espírito Santo. As investigações seguem durante todo o dia. Esses são os nossos destaques de hoje. Voltamos ao estúdio com você aí, Linhares, Ozeias. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, João. É sempre uma honra falar com vocês aí de São Mateus. Olha só, daqui a pouco, atenção homens. Nós vamos falar sobre o Novembro Azul. Não adianta correr da poltrona não, hein? Porque daqui a pouco nós vamos falar sobre a realidade de cuidar da saúde dos homens. Já, já. Eu brinquei aqui, mas é agora mesmo que nós vamos ter informações sobre o Novembro Azul que remete à saúde dos homens, de nós homens. Por que as mulheres vivem mais, hein? Porque elas se cuidam. Não tem esse negócio. Ah, eu tenho que ir no ginecologista. A mulher vai tranquilamente, querido. Aí, quando diz assim, o homem tem que ir no urologista, ele sai correndo. Tem que pegar laço. Tem que parar com isso. Tem que parar com isso. Ele tem que parar de morrer à toa. Gente, no estúdio anexo ao Ronda da Cidade, eu tenho a Cassie Bonissenha, que é do Naps. Mostra lá, Cassie. Mostra lá pra mim, fazendo. Olha aí. E ela vai falar conosco aqui do programa Ronda da Cidade. Ô, Cassie, você me ouve bem? Tá tudo tranquilo aí? Me diga. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Estou te ouvindo bem, sim. Então tá. Então vamos lá. Eu quero saber o que está reservado pra Cidade de Linhares nesse Novembro Azul. Atividades pra que os homens possam se cuidar mais. Eu quero que você me fale sobre isso. Então, Azais. O mês de novembro, a gente faz alusão ao Novembro Azul. Que é um mês totalmente voltado pra promoção e prevenção à saúde da população masculina. Como você mesmo diz, os homens, eles vivem em média sete anos a menos do que as mulheres. Isso por quê? Porque a mulher, normalmente, ela tem mais o cuidado com a prevenção e a promoção da sua própria saúde. Por isso é importante esse mês nós estarmos voltando nossos olhares, né? As práticas e políticas públicas voltadas pra promoção da saúde desse público específico, né? Nós sabemos que os homens, eles possuem algumas particularidades. Muitos, né? São provedores dos seus lares, provedores financeiros, né? Existem outras atribuições. O que faz com que eles, né? Também por receio, não procurem os serviços de saúde. Pra até mesmo não saber do seu próprio estado de saúde. Isso faz com que as ações, elas sejam voltadas de uma forma específica pra gente atender essa população. Então, durante todo mês de novembro, a Prefeitura Municipal de Linhares, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, o NAPES, né? Vai estar promovendo ações, a gente está indo diretamente nas empresas onde a gente tem uma população masculina maior quantidade, né? Promovendo ações no que tange, né? A conscientização, orientação desses pacientes sobre a importância de estar procurando serviço de saúde até mesmo antes de ser acometido por qualquer problema. Porque a gente sabe que quanto mais precocemente nós detectarmos qualquer tipo de alteração, maior a eficácia no tratamento, maior a chance de sucesso e de cura, né? Desse paciente. Lembrando que nós não estamos somente, né? Com os nossos olhares voltados pra questão do câncer de próstata, mas a saúde do homem de uma forma integral. Então, no mês de novembro, nós estamos fazendo algumas programações específicas, como, por exemplo, no dia 24 de novembro, né? Gostaria de aproveitar a oportunidade de estar conclamando toda a população masculina, convidando pra estar participando com a gente lá na Unidade de Saúde do Planalto, a partir das 17h30 até as 20h30, né? A gente sabe que existe essa questão do horário, então nós estendemos o nosso atendimento por um horário que é mais viável pra essa nossa população estar procurando o serviço de saúde. Então, lá na Unidade de Saúde do Planalto, nós vamos ter a coleta do PSA, que é o antígeno prostático específico, que é o exame sanguíneo, né? Que serve como detector de alteração na próstata, mas vale ressaltar que a coleta do PSA não exime, né, o homem, né, da importância de realização do toque retal, porque muitas vezes, né, pode acontecer do homem apresentar o PSA normal, só que, contudo, ele tá com algum problema. Então, por isso, esse problema vai ser detectado através do toque retal. Por isso, é importante estar fazendo o exame preventivo de uma forma geral. Nessa oportunidade, também, nós vamos estar realizando, né, a realização de testes rápidos para a detecção de doenças sexualmente transmissíveis, as ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, como a sífilis, a hepatite B, a hepatite C e o próprio vírus do HIV, além de verificação de glicemia capilar e pressão arterial também. Muito bem. Seria essa, inclusive, a minha pergunta. O PSA, ele substitui o toque? Já teve gente aqui no estúdio que correu. Não corre, não. Não substitui, né? Então, tem que levar a sério, tem que fazer. Se tiver que fazer o toque, tem que fazer. E, aliás, eu vejo que esse tipo de tabu, ele tem se reduzido. Eu não sei se a Kessie vai me dizer a mesma coisa, que isso tem se reduzido. Tem ou não tem, hein, Kessie? Sim, nós estamos desenvolvendo um trabalho árduo no que concerne, né, a promoção, né, dessa mudança nos paradigmas que estão impostas outrora na sociedade, que o homem que procura o serviço de saúde, que o homem que faz, né, o próprio toque retal, ele perde a sua masculinidade. Não existe isso, tá, gente? A masculinidade do homem não está restrita a um simples toque retal. Então, é importante nós estarmos mudando nessa concepção da população, principalmente a masculina, que o homem que é homem de verdade, ele se cuida, ele procura o serviço de saúde para se prevenir, porque a gente sabe que quanto mais rapidamente nós detectarmos qualquer tipo de alteração, a gente consegue ter uma qualidade de vida melhor, proporcionar um tratamento mais eficaz e efetivo para esse nosso paciente. Muito bem. Eu quero te agradecer, viu, Cassie, por ter vindo aqui no programa Ronda da Cidade, ter falado para a nossa comunidade, aliás, para todo o estado do Espírito Santo, né, da importância desse Novembro Azul, é muito importante. As mulheres vivem sete anos a mais, por quê? Porque elas estão se cuidando. Obrigado, Cassie, um grande abraço. Eu que agradeço a oportunidade. Valeu. De volta aqui, então, com o nosso estúdio. Daqui a pouco nós vamos falar sobre Black Friday? É possível ainda falar sobre a Black Friday na Serra? Aliás, uma fiscalização, porque tem muitas propagandas enganosas com essa história de Black Friday. Bem, nós vamos falar sobre isso já, já. E a Polícia Militar vai estar nos estúdios do nosso programa. Eu volto daqui a pouco. O quadro de agora chama-se Polícia Interativa. Eu estou recebendo a Capitã Jéssica, que vai trazer informações importantes, principalmente para quem está na região aí da segunda companhia, que é a bairro Interlagos, principalmente. Tudo bem, Capitã? Tudo ótimo. Mais uma vez, obrigada pela... Eu que agradeço. Eu que agradeço. Essa disponibilidade da Polícia Militar é algo impressionante. Gente, antes eu vou dar um resultado aqui. Há algum tempo atrás, a Polícia foi abordada, acionada, porque alguns jovens estariam dando tiros para o alto. Os caras estavam tipo assim, eu vou viver a margem da lei, que a Polícia não vai vir aqui, não vai me pegar. Ledo engano, né, Capitã? A Polícia conseguiu tirá-los de circulação e foi através de informações da comunidade, não foi? Exatamente, José. Foi graças à participação que nós sempre batemos na tecla, né, comunidade, Polícia Militar, que nós conseguimos realizar a prisão desses dois indivíduos, conseguimos tirar de circulação a arma que eles estavam realizando roubos naquela região, além dos disparos. Então, assim, muito obrigada à comunidade do Interlagos. Importante destacar, né, que a comunidade fez o papel dela e a polícia foi lá e conseguiu prender. Isso é muito importante. É o que nós sempre falamos, né, que a questão da segurança pública, ela é dever de todos, da Polícia Militar e da comunidade. Porque quando a comunidade participa, nós temos resultados, assim, brilhantes, né, que foi a prisão desses dois indivíduos, bem como a apreensão da arma de fogo. E nós temos tido resultados muito bons na região do Interlagos 1 e Interlagos 2, graças à participação da comunidade. Seja através do Disque Denúncias, seja ligando o 190, enfim, mais uma vez, comunidade, muito obrigada e continue participando. Porque é claro o bem da própria comunidade que nós agimos. Isso é verdade. Gente, reduzir o crime, a gente vai reduzir. Acabar com ele é difícil, né, Capitão? A gente nunca vai dizer isso aqui. Mesmo que a gente tenha uma polícia militar, né, super-homens, super-mulheres, né, enfim, a gente nunca vai dizer assim, vai acabar, mas reduzir é muito importante, né. Aí a gente mostra sempre essa estrutura para dizer para a comunidade que acredite no trabalho da polícia que ela vai lá e vai fazer a parte dela. E foi exatamente o que aconteceu. Por isso que eu abordei esse assunto aqui. Porque muita gente com medo. Poxa, os caras estão dando tiro para o alto. Como é que é isso aqui na cidade de Linhares? Mas aí não, nós temos aqui na cidade de Linhares uma polícia que funciona e funcionou muito bem. Parabéns, leve o nosso abraço lá para todos aqueles que participaram dessa operação. Tem um outro assunto. Coloca uma imagem para mim aí de uma ação de um homem que cometeu furto. Como eu já expliquei, não tinha vítima no local, então é furto. Olha aí, ó. Esse rapaz, ele entrou nesse estabelecimento, é um estabelecimento comercial do bairro Interlagos. E aí cometeu o furto das câmeras de vídeo monitoramento. Eu já disse aqui, capitã, que normalmente quando o cara invade um estabelecimento desse e ele vê a câmera, ele na verdade destrói, para ele não aparecer na imagem. Dessa vez o cara levou a câmera ou parte dela. E aí tem esse flagrante aí, os moradores voltaram a pedir socorro. Assim como aconteceu da outra vez. Nós temos até a proprietária, eu não sei se eu tenho aí um trechinho dela só, a proprietária falando a respeito e dizendo, inclusive, que quer o apoio da polícia, quer a polícia no caso e a polícia já está tomando conhecimento desse caso, viu? Eu tenho aí, gente? Eu tenho aí? Antes de entrar aqui com a capitã Jéssica falando sobre isso, põe no ar. Um jovem tem tirado o sossego dos moradores do bairro Interlagos, em Linhares. Pela quarta vez, ele furtou câmeras de segurança de um estabelecimento e tentou o mesmo com os vizinhos. Então, em janeiro desse ano mesmo, ele veio mesmo de Vido. E não era tão, né, duas e meia, mas era meia-noite e meia. Eu vi pelas câmeras que ele levou e novamente agora, né, pela madrugada, duas e quinze, ele novamente veio. Os vizinhos, né, a lojinha do lado, né, ele sempre vem fazendo esses furtos aqui. E o que chama mais a atenção é que o foco do bandido são apenas as câmeras de segurança. Ele, sim, o foco dele é as câmeras, porque ali também tem câmara, então ele tentou levar a terceira, mas ele não conseguiu. Cansada de levar prejuízo, Silvana espera por justiça. É que justiça seja feita, né, que busque as imagens, né, que a PM vê o rapaz e prendê-lo, né, porque ele não pode ficar fazendo isso. Pois é, eu já expliquei que quem vai investigar este crime é a polícia civil, né. Mas a polícia militar é uma polícia de repressão muito atenta e ela sempre é abordada pela sociedade, né, com informações. Aí é que entra o papel da sociedade agora para ajudar, né, capitã? Sem sombra de dúvidas. Principalmente você que está assistindo, né, o programa, viu esse indivíduo, sabe onde está, tem algumas informações, você não precisa se identificar. Nós temos o Disque Denúncia, tem o Disque 181, tanto por telefone como pela internet, tem o 190. É só entrar em contato conosco, que nós estaremos agindo de modo repressivo. Mas para isso, eu repito mais uma vez, o papel da população é fundamental, Osais. Essa parceria... Assim como foi da outra vez. Exatamente, essa parceria, população, polícia militar, polícia civil com a investigação, é que nós temos uma sociedade mais equilibrada, mais justa, mais segura. Muito bom. Bom, gente, programa Ronda da Cidade vai ficando por aqui, agradecendo a polícia militar mais uma vez, que nunca correu não, tá, sempre se dispôs. Ah, vamos lá no Osais, ligue as câmeras que a gente vai conversar com a sociedade. Mais uma vez, muito obrigado. Nós que agradecemos pela oportunidade de estar aqui, agradecemos também a você, ouvinte, que participa, que colabora com informações, enfim, de todas as formas possíveis. Nós salientamos que nós temos a base comunitária no bairro Interlagos, então vá até a base, pode interagir com os policiais militares, com os policiais militares também que fazem as visitas tranquilizadoras ao comércio. Nós estamos aqui para somar, para auxiliar e para garantir uma sociedade mais segura. Muito bom. Ronda fica por aqui, amanhã, essa casa do jornalismo à sua disposição vai voltar. Um abraço, até amanhã. Tchau, tchau. Onda da Cidade Oferecimento Luiz Tintas Onde a qualidade pinta O mundo passa por grandes transformações É preciso evoluir sempre Nós da Luiz Tintas acompanhamos essas mudanças E evoluímos para fortalecer o nosso elo com você Atendendo também nossos clientes com ferramentas e EPIs Modernizamos a nossa marca e trouxemos para ela o que temos de melhor A alegria e vibração das cores Transformamos o que você sonha em realidade, encanto e bem-estar Luiz Tintas Tintas, ferramentas e EPIs Tintas, ferramentas e EPIs Obrigado.